Na pergunta número 1, a pessoa diz que no terreiro dele existem muitas entidades incorporadas que têm o mesmo nome, às vezes o mesmo eixo veludo, o mesmo caboclo sete versos. Por exemplo, ele queria saber por que tem o mesmo nome e tem personalidades tão diferentes. Por que será disso? E a segunda questão, uma pergunta de curva pessoal do inscrito que nos acompanha há muito tempo. Se durante alguma gravação nesses 10 anos de Umbanda e Boa, se eu tiver alguma intervenção a ponto de ter uma incorporação, alguma coisa que teve que ser cortada das câmeras, eu falei a verdade. Você quer saber? Se liga aqui no PTD821 que já está no ar. 2023 é o ano de 10 anos no Umbanda e Boa e nós não poderíamos deixar vocês sem novidades num ano como esse. Essa semana, galera, nós temos um grande lançamento para vocês, uma novidade para você que se despertou para o Umbanda agora, que começou, mas está cheio de dúvida. Se liga que a gente vai ter uma coisa que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Eu fiz com muito amor, gravamos, editamos com muito carinho um novo curso para vocês. Mas vocês têm paciência, até o final da semana você vai receber mais informações. Né, Sombra? Dia 21, Márcio. Vamos falar o dia. Dia 21, Márcio. Sexta-feira 20 a gente lança, dia 21 abrem as matrículas. Fica esperto. A cada PTD vou te dando novos drops de informação sobre esse novo curso, que, aliás, é baratíssimo. Mas, quarta-feira a gente fala mais. Sombra, vamos diretamente para a pergunta de número 1. No terreiro que eu frequento, tem vários guias com o mesmo nome. Por exemplo, existem dois eixo veludo, dois espelintras, mas eles são diferentes um do outro. Isso tem a ver com o orixá ou na força de quem eles vêm? E por que isso interfere na personalidade do guia, Pai Márcio? Bom, você fez uma segunda pergunta, supondo que a primeira estivesse correta, né? E eu não concordo com a sua colocação. Vamos explicar melhor. Pessoal, meu nome é Márcio, como vocês devem saber. Cada Márcio que eu conheço é diferente de mim. Se eu pegar só os Márcios que são da Umbanda, eles são diferentes de mim. Se eu pegar só os Márcios que são sacerdotes de Umbanda, são diferentes de mim. Se eu pegar Márcio, sacerdotes de Umbanda, que tem uma história parecida com a minha, ainda assim seremos diferentes. Vocês precisam parar com essa mania. Que todo tranca-rua tem que ser assim, todo chute-liri tem que ser assim, todo pabeli-di-dangola tem que ser assim, todo caboclo-ventaninha tem que ser assim. Cada entidade tem a sua personalidade. Não é porque eles trabalham sob um nome de falange que tem que ser igual. Então pica essa ideia. Não tem nada a ver com o médium que eles ocupam, com a filiação de orixás com o pai e mãe de coroa do médium. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com a personalidade. Nós na Terra somos Espíritos, só que estamos encarnados. Se pegar dois filhos gêmeos univitelinos, idênticos, do mesmo pai e da mesma mãe, eles são diferentes. Como é que você quer que duas entidades que trabalham com o mesmo nome de falange sejam iguais? Não tem jeito. Diante disso, a sua segunda colocação cai por terra, porque não tem influência do orixá, nem a qual a entidade trabalha e nem o qual rege o médium. É a personalidade de cada Espírito. Nós, encarnados, somos Espíritos e temos diferenças. Os desencarnados continuam tendo diferenças da mesma forma. Certo, Sombra? Certo, Márcio. O pessoal ainda confunde muito, né? Com toda certeza. Isso aqui é PTD. Isso aqui é um banho de boa, 10 anos no ar. Galera, só gratidão. Mais de 250 mil inscritos. Só gratidão. Galera, você curte o nosso trabalho? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho. Importantíssimo para você receber a notícia na hora que você mais precisa. Agora sim, Sombra, pergunta de número 2. Pai Márcio, já aconteceu alguma vez de você estar gravando um PTD, ou vídeo de sábado, por exemplo, e ter interferência espiritual manifestada, uma incorporação, ou algo que foi cortado das câmeras? É apenas uma curiosidade minha, que acompanha o canal faz muito tempo. Muito bem, meu filho. Primeiramente, em gratidão por nos acompanhar há tanto tempo. Eu respondo sem o menor erro. Nunca aconteceu. Interferência de incorporação? Não. Aconteceram outras coisas. Vamos lá. O que acontece muito aqui comigo, isso nunca foi cortado das câmeras, tá? É o fato de eu escrever uma coisa, falar outra. Às vezes eu venho com a ideia do vídeo, a gente faz resenha, eu gravo. Quando eu vou assistir o vídeo, na minha casa, eu falo, Puxa, eu não lembro de ter falado isso, eu não lembro nem de ter escrito isso. Isso acontece bastante, que é como se a espiritualidade falasse por mim em algum momento do vídeo. Já aconteceu vídeos também, que até a gente brincou, né? Eu cheguei aqui, eu só trouxe o nome do vídeo, eu sentei, falei, 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 nem corte, quase deu. Foi o vídeo inteiro, 20, 25 minutos, 30 minutos falando sem parar. Eu acho que é uma intervenção espiritual, mas não, é incorporação, é isso que eu quero deixar claro. A outra também, quando a gente brinca muito aqui, nessa piada interna, né? Quando eu aciono o modo pastor evangélico, que eu grito, que eu falo, eu falo, Não, isso não pode, se você está fazendo isso, está errado. Às vezes a gente brinca, isso eu já não sei se é uma coisa que vem de mim, se é uma intervenção espiritual. Mas isso acontece, incorporação não. Por que que não tem incorporação? Porque eu sou médio há muito tempo, gente, a gente tem cabeça firme, né? Hoje eu sinto a entidade se aproximar, às vezes sinto ela se comunicar comigo, mas ela não precisa incorporar. Essa coisa de a pessoa incorporar sem controle, é uma coisa muito mais dada aos médios mais iniciantes. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Já aconteceu também de perdermos gravação, né, Márcio? Ah, isso... Não, teve várias... Sumia a gravação do cartão de memória, aconteceu... Tivemos que gravar novamente e até foi bom, porque ficou melhor do que antes. Aconteceu de invadirem o computador do som, perdendo o vídeo que tava gravado em pijama... Olha, aqui já aconteceu de 10 anos, gente, eu vou lá pra você, viu? Tava pra escrever um livro, 10 anos de um banho de boa. A venda nas bancas, primeiro fascículo, né? Porque eu achei vários, né, fascículo. Mas é isso aqui, isso aqui é pra entender de segunda-feira, quarta-feira, tem mais. Só gratidão, galera. Eu aguardo você. Tava pra escrever. Tava pra escrever. Tava pra escrever. Tava pra escrever.